Um dia eu estava subindo a Avenida Independência, fazendo uma caminhada, e eu encontrei um filhotinho de gato, assim, numa esquina, ele ia atravessar a Avenida Independência, magrinho, muito mágoa, era só uma cabeça. Aí eu pedi para uma pessoa, para um lojista na avenida, me arrumar um paninho, alguma coisa assim, a pessoa me deu um saquinho plástico, eu coloquei ele dentro do saquinho plástico e trouxe ele o resto da caminhada, assim, junto com o meu peito, estava frio, já estava escurecendo. Bem, aí eu cheguei em casa e dei comida para ele, comeu, assim, desesperadamente, parecia que estava realmente morrendo de fome, coloquei ele para dormir no banheirinho, separado dos outros gatos, para, assim, com medo de que se houvesse algum contágio, se tivesse alguma doença, alguma coisa, separá-lo. No dia seguinte, eu percebi que a saúde dele estava razoavelmente boa, apesar de estar muito magro, resolvi dar um banho com o shampoo antipulgas. Então, aí, eu dei um shampoo com água morninha, né, dei um banho e o fundo do balde ficou completamente preto de pulgas. Ele tinha mais ou menos, ele tinha mais de 100 pulgas. Então, ele estava sendo assim, a conclusão que eu cheguei é que ele estava sendo literalmente consumido pelas pulgas. Bom, tudo bem. Depois, passou uns dias, ele tomou vermífugo, logo em seguida ele veio ao veterinário, foi vacinado, né, Então, ele é um vira-lata que tem a carteira de vacinação. O resultado é esse daqui, olha. É o tigre, tá? É um gato, assim, muito magrinho, né, uma judiação, que ele tem só 5,5 kg hoje. Bom, o gato é um animal que está com a comunidade humana, com os humanos, há aproximadamente 4 mil anos. Existe um trabalho dizendo que ele pode ter sido domesticado há 9 mil anos, é a última publicação. Ou seja, então, entre 4 e 9 mil anos é o tempo que o gato convive com a gente, com o ser humano. Ele foi domesticado em uma espécie, uma situação diferente do cão, do boi, do cavalo e de outros animais domésticos. Ele se aproximou ativamente do ser humano, em função de, no Egito Antigo, que é onde ele começou a ser domesticado, ele era uma região altamente produtora de grãos. E esse animal, por ter roedores próximos desses cílios, onde se armazenava os grãos, começou a se aproximar do ser humano. A partir daí, algumas pessoas perceberam que esse animal era um animal altamente interessante e iniciaram esse processo de domesticação mais acentuadamente. Existem várias raças de gatos. Então tem, por exemplo, o chameis, o persa, o angorá, o russo azul, o pelo culto brasileiro, que é uma raça mais nova. Então são várias raças. Puxa, Regina, que bacana você ter tantos gatinhos assim em casa. Agora conta pra gente por que você escolheu ter gatos como animal de estimação. Bom, Isa, é o seguinte, na realidade eu escolhi ter gatos como animal de estimação por causa da minha mãe. A minha mãe sempre gostou de gatos, sempre teve gatos em casa, desde que eu me conheço por gente. Então eu aprendi a amá-los por causa dela. Nossa, a gente pensa assim, um animal de estimação dá trabalho. Aqui você tem quantos gatos mesmo? São 13 persas e o vira-lata. Como que é o cuidado com esses gatos? O que precisa pra ter esses animais em casa? Olha, o principal é a higiene. Tem que ter muita higiene, tanto é que o gatinho ele é lavado todos os dias com bastante cloro. A gente tem que ter um cuidado excessivo com a parte da higiene. Outra coisa também é a alimentação, né? Porque às vezes pensa assim, ah, dando ração tá bom, não é só assim. Tem que ser uma ração de qualidade. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma quantidade de gatos muito grande, eu procuro misturar uma ração premium com uma super premium, meio a meio, pra que eles tenham uma boa qualidade, pra que o pelo fique bonito, desembaraçado e assim por diante, né? E também outros cuidados, por exemplo, sempre as vacinas sempre em dia, sempre levar ao veterinário. São várias doenças que esses animais têm, né? Então é preciso fazer uma vacinação também cuidadosa, além da raiva, evidentemente, né? Mas doenças especificamente felinas, então tem que ser discutido com o veterinário também, com o seu criador. Alimentação também. Então, por exemplo, hoje nós já temos uma série de opções, de rações, por exemplo, pra animais obesos, pra animais doentes. Então fazer uso de um alimento mais adequado também, tá? Regina, outra coisa muito importante é que nós viemos aqui pra falar de gatos. Eu não sabia que você tinha cães. Como que é o convívio deles? O convívio deles é excelente. Tanto é que eu nunca vi, por exemplo, os meus cães ficarem bravos com os gatos. Eu tenho uma cachorrinha pincher, ela pensa que ela é gato, porque ela sempre conviveu e nasceu no meio dos gatos. Então acho que ela não tem noção se ela é um cão, se ela é um gato, ela convive super bem. E tem dois vira-latas que ficam na garagem, que eles entram dentro de casa, eles nem percebem os gatos, eles nem notam que os gatos estão ali. E eu peguei eles da rua, já grandes, e eles não têm problemas com os gatos. Então esse é um mito que as pessoas têm, né? De que o cão e o gato nunca vão se dar bem. Isso não é verdade. O gato, ele apresenta alguns inconvenientes dentro de casa. Então, por exemplo, se eu tenho um gato e eu tenho um sofá, provavelmente esse gato vai fazer o uso desse sofá, escarificando esse sofá. Ou escarificando o pneu do carro, ou uma árvore que eu tenho no meu quintal. Então se eu souber dirigir esse comportamento do gato de escarificar, e ele precisa fazer isso, certo? É importante deixar isso claro, que ele precisa fazer isso por vários motivos. Então, ele vai retirar pedaços de unha que ele tem, que o incomoda, dessa forma, arranhando esse local. Ele faz também uma comunicação olfativa. Então, ele tem glândulas de odor, que ele, fazendo isso, ele deixa informações naquele local. Então, outro gato que passa ali, identifica que aquele local é ocupado por um animal. Então eu posso provocar esse animal, não no sofá, dirigindo ele para outros locais, sem uma punição, sem bater o animal, tá? Então, quando ele for fazer isso, eu retiro esse animal desse local e apresento um novo local para ele. Ou outros comportamentos, como por exemplo, o urinar em borrifos, que a gente chama de spray, ele faz isso também. A castração, ela diminui esse tipo de comportamento, certo? Então, vários comportamentos que o gato pode executar, que a princípio podem ser inconvenientes para o proprietário, certo? Mas se eu souber manipular essa situação, o gato passa a ser um ótimo companheiro, né? Um sujeito que eu faço apagos, que eu acaricio e que tira o estresse da pessoa. Quer dizer, em várias situações, o gato, ele é utilizado como um elemento para minimizar o estresse em clínicas de pessoas com problemas de saúde, em clínicas geriátricas. Então, ele pode ser um excelente companheiro para as nossas vidas.